Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui no servidor, servidor BR, roleplay, survival, servidor brasileiro de on set roleplay, quem lembra desse jogo aqui hein, eu parei de gravar porque antes ele ficava dando wipe toda hora, tá ligado, então não dava pra fazer uma série aqui pro canal, então eu resolvi ver como é que tá o jogo, eu sei que muita gente ficava pedindo, esse servidor tem alguns comandos aqui ó, que a gente vai aprender durante aí, porque eu acho que eu esqueci tudo, tá ligado, nossa, meio que eu lembro que esse jogo, ele era um pouquinho osso pra carregar as coisas, mas, tem NPC agora mano, agora que eu tô vendo ó, o que é esse cara aqui mano, aperte E, vamos fazer o tutorial, vamo lá, siga o tutorial os 10 passos, você irá seguir e ver o nosso estado, tá vendo, tá, vamo lá mano, pouco por pouco, nossa, vou ter que ir em algum local mano, deixar quieto isso aqui tio, ué, parece outro cara aqui do nada mano, e aí mano, tá procurando, caralho, o cara ali doidão tio, como é que fala esse jogo, até esqueci véi, se o senhor quiser, eu ajudo o senhor se registrar aqui no estado, tudo bem? Opa senhor, tá ouvindo aí? Opa, eu tô te ouvindo senhor, tudo bem? Ah sim, sim, não, é que eu tava querendo saber de calagem de roupa por aqui, o senhor sabe mais ou menos? Ah, eu vou, eu vou levar ali pro senhor, eu sou, eu sou um dos instrutores aqui do turismo, ah sim, ah, correto, correto, vamo bora aí ó, nossa, a gente achou o cara, instrutor de turismo, vamo as ideias tio, se o senhor tiver com fome, ah, esse cidadão aqui vende, se eu acorde, vamo bora, vamo bora, vamo bora, que isso, o cara pegou uma caixona aqui mano, Eita, ó, teve bastante atualização hein guys, essas travadas sempre aconteceu guys, e acho que tá ainda hein, pra quem lembra, ó, aonde que é o local? Deixa o cara, eu vou chamar um carro aqui pra levar a gente rápido lá, um segundo, demorou, demorou, nossa, mas vamo ver como é que é o mapa aqui, como é que tá o mapa hein, mudou? Pô, não sei se mudou hein guys, mapa hein, aqui tem negócio de academia, pá, eita, pô, chegou o carro aqui mano, vamo bora, tá bem que tem um carrinho aqui velho, que é quem não conhece mano, tem uns vídeos já de roleplay desse jogo aqui mano, dá uma olhadinha mano, tem uns vídeos massa velho, que a gente gravou, aqui a gente só vai conhecer aqui as paradas agora, ver como é que tá né, talvez dá pra gente fazer alguma coisa aí, é, eu tô vendo, tem bastante pessoal dando pra lá pra cá aí, 4 fizeram impeachment aí do prefeito, vixi, aí quebrou hein, vixi, vão ser presos, do nada já, vamo levar pra prisão? O senhor pode me acompanhar aqui por favor, vambora ali, vambora ali, vambora ali, eu quero botar roupa, trocar personagem mano, não sei, não sei se tem que sair aqui dentro, será? Ah, aqui é o que? Ah, ok, apertar, é, pressionar ele aí ó, que ele vai contribuir sem pila, e aí o senhor vai se registrar como cidadão aí, viu? Ah, correto, correto, conseguiu, 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 ah, tudo bem senhor, então vamo me seguir aqui que agora o senhor é o cidadão, se o senhor quiser beber água aqui ó, correto, deixa eu beber um pouquinho aqui, aí caralho, beleza, cadê o copo, tá naquele nai, bicho, vambora, aí já bebi um copinho ali, vambora, que que esse cara tá me levando aqui mano? Senhor, agora que o senhor virou cidadão, o senhor tem direito a uma roupa hein, pode ir, ah, correto, deixa eu botar uma roupa aqui então, ah, é aqui mano, pode crer tio, aí senhor, eu vou orientar o senhor aqui na parte de cima, que tem o cartório ali, pro senhor registrar o seu nome, pra ele habilitar o senhor a fazer outras coisas aqui no estado hein, correto, aonde é que eu boto a roupa aqui, que eu peguei a roupa ali? É, o senhor já, o senhor já mentalizou ele na roupa, selecionou? Sim, 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 ah, eu tenho que registrar no cartório, guys, aqui ó, aqui, foi falha minha, desculpa aí senhor Tranquilo, posso uma vez, mano, te jogar da ponte, já tem tanta gente aí senhor, desculpa Tranquilo, tranquilo, aí o senhor coloca o nome aí, escolhe se o senhor... Ah, é, agora sim, agora sim, agora acho que eu vou lá embaixo, o cara tá ensinando aqui guys, ele até esqueci, ele teve muita atualização, mano Então deixa eu só fazer essas coisas aqui, botar essas roupas e os caramba, que a gente já vai pro que interessa Bom, teve um problema pra trocar de roupa, mas daqui a pouco vai dar sim, mano, vamos aqui ó, eu achei esse lugar aqui ó, spray, não sei o que, é sucata, cara Aqui é um trabalho de sucata, onde o cara vai ter que pegar sucata e vender, tá ligado? Ó, vamos aqui nesse carinha aqui ó Vou pegar aqui, pá, tá safe, já dá pra trabalhar? Acho que já dá, né? Vou ganhar uma grana aqui, pegar sucata e os caras, velho Vou pegar a sucatinha aqui então, irmão Vou pegar aqui O senhor conseguiu vender lá, senhor? Ah, eu tô pegando aqui a sucata Aonde é que eu vendo? Aqui, senhor, só me seguir aqui pra gente ler Demorou, bora lá Onde é que eu vendo a sucata? Vamos ver, vamos ver Ah, esse cara aqui ó Um aqui, deseja vender, tio Como é que é, senhor? O estado faz o que? O estado, ele fornece pros visitantes um saco de dormir Como o senhor não tem casa, o senhor mentaliza o H e vai ter um menu de opções O senhor seleciona o saco de dormir, por gentileza Saco de dormir, eita Eita, esse... Aí, senhor, se o senhor mentalizar agora o H, mercado digital Ele vai mostrar as compras que eu posso fazer no mercado, tá? Olha só Vou fazer uma compra aqui pra demonstrar Nossa, dá pra equipar a casa toda, mano Olha aqui, ó Dá pra botar um monte de item dentro da casa, mano Nossa, velho, massa Esse é o carteiro aí, ó Ele veio trazer as coisas aí, o entregador Eita Caramba, esse... Aí, tipo aqui, se o senhor quiser comprar a casa E bota essas coisas dentro da casa, é isso? Isso, exatamente, senhor O senhor vai imobiliar a sua casa aí conforme o senhor gostar aí, tá? Se o senhor mentalizar o F, o senhor pega essa estátua aí Nossa, esse... Maneirinho, mano Nossa, teve muita atualização o jogo, guys O senhor está investindo muito aqui em melhorias aí, diárias aí Eu vou mostrar pro senhor A academia que o estado fornece aqui Pra você ficar mais forte, tá? Porque se o senhor olhar do lado direito A sua força tá 10 Então o peso do senhor que o senhor consegue carregar é pouco Então o senhor precisa malhar pra ficar mais forte Ah, então Vou lá dar uma malhadinha, então Vamos lá, vamos pegar um carro ali Bora lá, bora lá, guys Aí sim, guys Agora sim, guys Você viu que mudou um pouco aqui Eu tive que sair do jogo Porque o meu level não tava subindo, tá ligado? Agora a gente vai... Eita, porra Ele tá me mostrando aqui, né? Acho que aqui, acho que o cara é o admin, lógico, né, velho Ele tá me mostrando aqui a cidade, mano Eu nem sabia, tá ligado? Entrando no servidor e o cara apareceu do nada, tipo Mas só que ainda tá com uns lags Vocês lembram daquela época, né, mano? Dá umas travadinhas, pá O senhor já viu os modelos de carro novo que chegaram importados ali? É, eu vi aquele carrão ali, rapaz Carro bonito, hein Caralho Só carrão top, velho Nossa, olha aqui, meus carrão, velho Olha os carrão que tem gás A gente fez uma melhoria aqui, senhor Agora os carros mostram o valor e o peso que o carro carrega Ah, sim, tô vendo Rapaz, esse de ralinha aqui é maneiro, hein Caramba, olha isso, velho Só carrão Ih, tá pra comprar carro da polícia, tio Caralho Olha esse carro de polícia É, só carrão aqui, mano Tá doido Olha, tem que trampar bastante pra pegar aqui Vamos lá na academia lá O que ele tá fazendo? Ah, tem mais pra cá, ó Olha o tanto de carro, mano O jogo atualizou pra caramba, hein, gás Será que dá pra fazer uma sériezinha? O que vocês acham? Esse vídeo aqui é só pra mostrar como é que tá o jogo, tá ligado? Dependendo do que vocês acharem aí Eu posso voltar a fazer vídeo, mano Do Onset É, tem bastante carro diferenciado, hein Vambora, vambora Vai lá na academia agora Vamos lá ver como é que é a academia Dizia que eu tenho que malhar lá Pra poder aguentar peso, tá ligado? Aí depois disso eu vou mostrar algum trampo Diferente aqui, mano Vamos ver se eu vou perguntar ele Algum trampo diferente Pra gente tá fazendo, velho Só pra eu ver como é que tá Porra, dá pra... Eita, porra Eita, tá do nível certo, hein, mano Caralho, tô vendo que tem muito NPC agora, velho Ficou bom Ô, senhor, só preciso falar uma coisa pro senhor Hã? Esses carros brancos aqui é do governo, tá? Como o senhor contribuiu Esses carros o senhor pode usar por 20 minutos Só que eles não têm inventário, tá? Ah, sim É um carrinho mais simples aí, dois lugares Mas eu trouxe aqui pra você comprar uma mochila e um celular aqui, ó Ah, correto Vamos ali Acho que eu tenho dinheiro, vamos ver Vamos comprar aqui uma mochila Aí E agora um celular Com essa mochila aí eu só consigo carregar mais peso Correto O celular eu só chamo a polícia aí se os bandidos tentarem assaltar o senhor aí Ah, tem um celularzinho, ó Que massa, mano Vambora, eu tô gostando da atualizaçãozinha Tem bastante coisa Nossa, vou pegar um carrinho desse aqui, velho Depois, hein Aí, ó Vamos testar Ah, aí, ó Chegou alguém aí, mano Chegou um cara Bora lá na academia Eu sinto que é academia, mano Tá aqui embaixo O que que é, tiozão? Tá balançando o braço aí, mano Vambora, vambora O ruim que tá dando umas travadinhas aí Eu não sei se é o servidor assim mesmo Ou alguma coisa, né Vambora, vambora E o carrinho é rápido, hein, velho Nossa, cento e porrada Cento e vinte, mano Nossa, vou ter que frear aqui, tiozão Aí, aqui, ó Pronto Eita, cara Aí, tá jogando quase Cuidado, velho Cada exercício que o senhor faz aí O senhor ganha um quilo de força Cada exercício, tá Lá na frente tem um barco ali Se o senhor quiser experimentar o barco ali O governo deixa o senhor usar por vinte minutos o barco Se o senhor quiser ver Ah, tem um barquinho também, né Deixa eu pegar aqui Vamos aprender a nadar na natação aqui Ah, onde que tá a marcação agora? Ah, lá Ah, tem que nadar até lá, velho Nossa senhora Vamos fazer um testezinho aqui, guys Vamos ver como é que esse negócio dá força Vamos nadar um pouquinho Vamos lá, tiozão Nossa, nadar com o mochila e os caramba Vambora Nossa, ele não dá nada, não, velho É assim mesmo? Safe Vambora, vambora Vamos fazer uma nataçãozinha aqui Vambora, mano Como é que nada rápido isso aqui, tio? RNA natação, mano Isso aqui é peixinho, velho RNA natação, mano Vambora, vambora Vamos ver se a gente vai ganhar força Calma aí Nossa, tem uma base ali Agora que eu tô vendo Pô, dá pra fazer uma sériezinha, mano Deixa aí nos comentários Ó, o barco tá lá A gente vai testar depois Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham, tá ligado? A gente pode tentar fazer uma sériezinha nesse servidor aqui Tem bastante modificação Pessoal, vou ver o negócio das travação com ele depois Esse jogo você compra na Steam, tá, guys? O jogo compra na Steam É um set e roleplay Tamo chegando, tamo chegando Nossa, o sol O sol tá estralando lá pra baixo, mano Aí, aí, aí Tava chegando aqui Eita, pô, tem um cara aqui, mano Aê Fim Fim do exercício Força 11 Nossa Força 11, tio O que que tem aqui em cima? Vamos dar uma olhada aqui A toa, subi, mano Vou dar um pulinho, pelo menos Ihhh Sobe, tio Quero morrer no fogato Aê, já Já fiz ali, já O barco tá onde? Tá lá embaixo? O barco tá chegando aqui, tio Ah, sim, sim De boa Vou esperar o barco chegar, mano E aí, tanto Aí, aí, agora Senta aí, senta aí Se tu não sentar, eu vou sentar ao pé Você vai ficar pra trás, tio Só pode ligar o barco aí Eu sou o mentalismo X, que liga Vambora, vambora, então Vai ter que ficar aí Vamos pra sentar, tio Sei lá, tio O cara sumiu, mano Deve estar na água lá Nossa, agora tem barquinho, mano Olha isso, velho Nossa Ihhh Nossa, fazer uns transportes de barco Tá ligado Nossa Quem tem o jogo aí A gente tem um servidor aí, cara É o único servidor BR que tem, mano Eu vi lá, era o único Era o que tinha mais gente, tá ligado Se você tem um jogo Que quer testar A testa aí, mano Você pode usar o barco Pode usar carro ali, ó De graça, por enquanto, né Vambora, vambora Ih, rá Olha o tanto de barco que tem Nossa Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui No mapa A gente tá A gente tá aqui, ó Nossa, dá pra usar o barco É fazer uns transportes doidos, velho Safe do safe, velho Nossa, sem querer eu subir pra caralho, velho Caralho, sem querer O cara vai ficar puto aí Que eu deixo o barco aqui É, você sabe onde que tem algum Algum trabalho Tipo, um trabalho ilegal Alguma coisa assim? Ilegal? É? Eu posso mostrar pro senhor Um segundo Beleza, beleza Vambora, tio Quero saber desse aí, mano Como é que é o esquema aqui, velho E a cidade é grande, hein, guys Por isso que eu falo Tem um monte de vídeo já do Onset Dá uma olhadinha pra você ver, mano O jogo é bom, tá ligado? O jogo é bom Eu só não tava jogando mais Porque os servidores ficavam dando wipe toda hora E tipo, não dava pra fazer série, né, velho Não dava pra fazer série dando wipe toda hora Senhor, aqui nós estamos criando, senhor A comunidade aqui Nossa, olha isso Eu vou caracterizar o senhor aqui Um segundo Pode me acompanhar aqui Sim, senhor Vambora, vambora Olha só, faz isso velho oeste, velho Essa cidade Nossa, mano Eu vou jogar, hein, guys Eu acho que eu vou fazer série, hein Eu acho que eu faço, hein Olha isso aqui, mano Mas tem que ter gente jogando Então se você tem um jogo, joga Entra no servidor aí, velho Vamos encher isso aí, velho Ó, aqui, ó Máscara e chapéu Aqui, ó Bega o lenço Ah, sim, sim Agora eu entendi, guys Se ele solou, bota pra cá Aê, parceiro Agora sim Agora sim Agora sim Caralho, velho Deixa eu ver como é que faz as paradas aqui, velho Nossa, mano Ih, já tem um... Ah, o cara que tava ali, velho Sem camisa Agora a gente pode tentar E roubar aqui o lugar, velho Casa de velho oeste, mano Nossa ideia Vambora, vambora Eu não sei se o jogo tá no máximo, guys Também Eu nem verifiquei, mano Deixa um monte de carro aqui, velho Os caras todos usam esses carros Acho que tem uma cadeira lá dentro Pegue uma touca da comunidade Ah, safe Caralho, mano Que parada doida, mano Vambora, vambora Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano Não faço ideia, tio Ele tá pegando as paradas, mano E agora? Ixi, eu vou no carro com ele? Massa o chapéuzinho, né, mano Olha pra onde que fica O servidor é de RP, hein, guys Roleplay mesmo Só que ele só tá me mostrando aqui, tá ligado? Te juro que eu nem sabia quem era DM, mano Eu só entrei no servidor Na hora que eu comecei a gravar O cara apareceu, velho Eita, o que é isso aqui agora? O que a gente vai fazer, mano? O que é isso? O que é isso? O que a gente vai fazer? O que é o desmanche, senhor? O que a gente... Ah Aqui o que a gente vai fazer? Você pega um carro atrás pra cá? Ou o que é? Pra cá, senhor? E acaba com ele aqui, ó Um pouco mais perto aqui A gente vindo as peças Só me seguir aqui no meio do mato Bora lá, bora lá Ah, dá pra pegar o carro dos outros Desmanchar, velho Nossa, mano Que louco Hoje, senhor O que tá funcionando É a oficina mecânica, tá? Onde a gente turbina os carros Pinta os carros Coloca nitro Esse desmanche aí Ele está quase terminando aí Mas nos quatro dias Já vai dar pra desmanchar os carros aqui, senhor Ah, pode crer Pode crer Mas aí, senhor O que a gente pode fazer Tem a coca lá embaixo E tem a pólvora ali Pra gente fazer C4 Você quer fazer C4? Bora, bora Vou fazer C4zinho, então Ah, beleza Vamos lá, então Vambora, vambora, galera Vamos fazer C4 Então o desmanche Vai ficar pronto Talvez daqui uns quatro dias Tá ligado? Ele falou Talvez quando eu sair Esse vídeo aqui Já esteja pronto, velho Eita, porra A gente deu uma cagada ali, mano Caralho, ali Eu vim, velho Mete o louco não Vambora lá pro local Isso aqui tá bem movimentado, isso A polícia A polícia tem medo de vir aqui Isso, aqui o bicho pega A gente É onde a gente faz Pega a pólvora Ah, é aqui, né Vambora aí, vambora aí Guys, eu acho que o vídeo Tava sendo gravado Em resolução errada, mano Eu fui dar uma olhada ali agora Agora que tá em Full HD, mano Vamos pegar pólvora aqui Vamos pegar pólvora Demorou, tiozão Será que você quer que pede pólvora Vamos pegar, mano Você reuniu com sucesso pólvora Vambora E quantas pólvora precisa pra fazer SC4 Então, senhor Eu vou O que acontece Se o senhor cancelar aí A colheita Mentalizando o E Baú pra guardar os itens O senhor cria fogueiro O senhor cria prego O senhor cria várias coisas, tá E aí a gente precisa de uma bancada Tá Pra poder criar o C4 Eu vou pegar aqui, um segundo Ah, pode ir Mentalizando o H Beleza, beleza Vamos ver aqui Mentalizar o H Mercado Esse aqui, a bancada É mil e trezentos O cara vai entregar ali Olha lá O cara vai entregar a bancada lá Hum Aquela aqui, tiozão Vamos dar uma olhadinha na bancada Como é que é A sua encosta aí, ó Ixi, ficou muito perto aqui, senhor Eu vou pôr a bancada um pouco mais longe aqui Um segundo Correto, correto Ah, é que eu tô pegando aqui ainda, ó A animação de pegar a parada Mas ele nem levou a parada Vou ter que levar, né, mano Ixi, o cara comprou outra Caralho, tem dinheiro, hein, tiozão O senhor mentaliza aí, ele vai mostrar os itens que o senhor precisa O senhor mentaliza aí Ah, aqui, ó São cinco pólvora e dez sucata de alicate É cinco pólvora e dez... É... Onde que pega esse? Então, a pólvora a gente pega aqui, né O alicate é na loja de ferramentas ali Mas eu tenho um no bolso aqui, peraí Ah, de boa, de boa Deixa eu ver quantos de pólvora que eu tenho Ah, tem que pegar mais três pólvora Peraí, eu vou pegar mais três Vou pegar mais três pólvora aqui, ó Tá vendo aí, guys? Tem um RP... Já faz uns RP doido aqui, mano Isso aqui é o básico, tá ligado? Que eu tô mostrando pra vocês, mano Quero só ver como é que tá o servidor E tal Pronto, a gente tá com cinco, cinco, cinco Ah, eu tô com as cinco pólvora aqui Eu passei um alicate aí pro senhor Se eu puder conferir se eu tá com ele no bolso aí Sim, esse senhor passou um, passou um O alicate Agora, deixa eu ver o que falta mais Então a gente já tem a pólvora, o alicate Deixa eu ver Falta só o prego Preciso de dez sucata Ah, sucata aqui eu tenho no bolso aqui, o senhor Ah, de boa Será que você tem no bolso? Melhor ainda, né, mano Vamos ver, vamos ver como é que a gente vai usar essa C4, mano Eu vou explodir alguma coisa, eu quero nem saber, mano Cinco pólvora, dez sucata, o alicate Criar Aí, mano, agora sim, ó lá, lá Tô criando aqui a C4 Papapá, papapá, pipá Pronto, criei Aí, ó Caraca, mas tem que botar em lugar de melhor aqui, né Aqui vai dar ruim se botar, ó Vamos botar em uma área de... Vamos botar em uma área de teste, em um lugar aberto aqui Vou botar a C4 no chão e vou sair correndo, tio Vou deixar aqui, nessa área aberta aqui, mano Vamos fazer um teste, vamos fazer um teste Então se alguém passar aí em cima, explode Explode, senhor Mas se como eu tô cansado da vida, senhor Não precisa não Deixa quieto, deixa quieto Não Puta merda, que cara doido, velho Não morreu Aí, dá bem, você não morreu, velho Dá bem É que eu tirei um pouco de pólvora Nossa, vocês viram a explosão que deu, mano Tá porra, velho Tô com um dedo de vida ali, ó É, então, mano Você quase se feriu pra caramba Tem que ir pro hospital, velho Tem que ir pro hospital, mano E agora, carro, agora Pra gente sair daqui Ah, um seguro, senhor É, eu vou chamar o táxi Demorou, demorou Nossa, mano Olha só que doido, velho Isso aqui foi só pra mostrar pra vocês, guys As coisas que tem no servidor aqui que a gente tá, velho Servidor BR, hein, mano Aproveita, tio O hotel do trabalhador, senhor A gente tá vendendo apartamento aí a 10 mil, tá É um loteamento novo aqui no meio do estado E todo mundo tá se mudando pra cá, tá, senhor Auxílio fica aqui atrás É só o senhor me seguir aqui Bora lá, bora lá Eita, mais Vambora aí, vamos ver Vamos ver como é que é esse local, mano Tá aí, mano Servidor BR, tem um cara correndo aqui também, mano Deixa o cara não falar Não falar não, tio Tô de máscara de ladrão aqui, os caramba O cara olhando, velho Tá, porra, o helicóptero ali E aquele alien ali, mano Eu tô de máscara Sai, sai, sai Vou tirar a máscara Tira a máscara, tira a máscara Tirei a máscara Tá 6, tá 6 Isso pode colocar nitro no carro E colocar alarme também, senhor Ah, sim, entendi É, o carro aqui tem alarme, senhor Eu vou demonstrar pro senhor Eu vou pegar meu carro Um segundo Correto, correto Nossa, eu já tirei na hora Eu vi um helicóptero ali Nem sei quem é, tio Eita, nós Nossa Caralho, mano Quase que Vai pro Belenel, tio Ô ele, ô ele, ô ele, ô ele Tá louco Vambora, vambora Eu vou entrar nesse carro aqui A gente tá trancado, tá trancado Agora o senhor pode entrar Eita Corre, corre, tá esse carro roubado Corre, tá esse carro roubado Eita, porra Nossa, mano E aí, isso aqui deve ser É, fazer o alarme pra polícia Caralho, velho Bicho louco, velho Deixa eu ver isso aqui Como é que é Se dá pra ver no carro dos outros Ai, sem querer eu bati, mano Sem querer Não pode ser carinha, não Nossa, tem pintura Instalar alarme Deve ser aumentar o slot aqui Pra botar mais coisa dentro do carro Instalar rastreador Nitro Hum, interessante, mano Isso aqui tá no início Tá ligado, guys Então, igual o 5M Foi antigamente Os caras dá a fazer muita coisa aqui, velho Gostou do carrinho, senhor? Gostei Carrinho é maneiro, pô O alarme chama a polícia, senhor Tem que tomar cuidado, hein Quando o alarme A polícia vem atrás? A polícia vem atrás É que a gente tá longe E a polícia Não sei se eu vi o policial da polícia Correndo atrás do miliante ali Eu vi, eu vi Eu até tirei a máscara na hora É, guys Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aqui é o Onset Roleplay Foi só pra mostrar pra vocês Como é que é Como é que tá o jogo Caso vocês queiram a série Deixa aí nos comentários Deixa like É uma meta de 6.000 likes Se pra ter 6.000 likes A gente pode até fazer uma sériezinha, né, morro? Então valeu, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau